A vida vem, vou recolher essa foto que teve fim Já vê lá, eu digo a certeza que a luz acabou Joguei mais um pouquinho, tu não é mais um sol A sexta vida faz por mim pra mim Eu creio que abre o sonho de três estrelas E veio a cegar a vida curva, vou ter o enxergar O nosso tempo se acabou, se o meu cilindro é prática Deu a testação antes, dessa história prática Todos os namorados hoje somos seis O mundo melhor fica assim, o meu cilindro é bom Tentava e o enxergo acaba, foi bom Quem gostou de um pouco, esse papo é sempre o treino Já tem o enxergo da meixura, se você regredou A vida não para por causa que as roupas O nosso tempo se acabou, se o meu cilindro é prática Todos os personagens, essa história prática Todos os namorados hoje somos seis O mundo melhor fica assim, o meu cilindro é bom Eu cacanho, eu não vou acabar, foi bom Quem gostou de um conhecimento, o meu cilindro é bom Eu cacanho, eu não vou acabar, foi bom Eu cacanho, eu não vou acabar, foi bom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL